Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode colocar o Instagram em português, ok? É muito rápido, é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no aplicativo do Instagram na conta que você quer alterar o idioma para o português. Feito isso, você vai clicar aqui embaixo no seu perfil, ok? E depois disso, você vai clicar aqui em cima nessas três linhas do lado deste maisinho aqui. Então, clicou nessas três linhas aqui, vem na primeira opção em Settings, ok? Então, clicou em Settings, após isso você vai ver que aqui tem várias opções, né? E no caso, estão em outra língua. Para você estar trocando, você vai vir aqui em Account ou também, caso esteja em outra língua aí, você vai vir nessa opção que tem esta pessoa aqui no ícone. Então, clicou aqui em cima em Account. Após isso, você vai vir na sexta opção em Language, ok? Embaixo de Avatar, Language, você dá um clique e aqui ele vai estar mostrando todas as opções de idioma que tem aqui no Instagram. Você arrasta um pouquinho para baixo e você vai achar aqui Português Brasil. É só você clicar aqui em cima. Ou também, caso seja de Portugal, né? Você pode colocar Portugal. Porém, como eu sou do Brasil, eu coloquei Brasil. E você pode ver que alterou totalmente o Instagram aqui para o idioma em Português, ó. Configurações, itens arquivados, etc. E agora, você pode utilizar o Instagram normalmente. Mas e aí, você conseguiu colocar o Instagram em Português? Coloca aí embaixo nos comentários. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal. E aí, eu vou deixar o like e se inscrever no canal.